Se o Grenal tivesse dado aquele pênalti a favor do Grêmio, o Grêmio estaria na briga bonito pelo Campeonato Brasileiro. E aquilo, sinceramente, me chateou bastante. Então o presidente me convenceu a não colocar os garotos no jogo de hoje. Mas deixa eu fazer um pouquinho do trabalhinho de vocês, já que eu respeito, eu respeito, na imprensa do Rio Grande do Sul nós temos muitos colorados que estão sofrendo muito tempo sem um título, e estão sofrendo muito nas mãos do Grêmio há quase três anos. Então é normal essa alegria toda por terem vencido o Grenal, por terem acabado esse sofrimento depois de três anos, e da maneira que foi o Grenal no último domingo. Mas deixa eu lembrar vocês, vou fazer o trabalhinho de vocês, que eu não consegui ver. Vocês têm que cobrar lá do jogador do Internacional, não vou nem falar o nome, mas vocês vão saber quem é. Assim que terminou o Grenal, ele perdeu um cheirinho de título, faltando seis rodadas. Eu não virei. Isso foi na época do Galhardo, do Thiago Galhardo, também acho que o Thiago Galhardo, ele não precisava ter chamado a atenção desse jeito aí. Faltavam seis rodadas, então... Bom, enfim. Ninguém critica ele. Faltando seis rodadas. O Internacional tem um grande time, está liderando o Campeonato Brasileiro, mas faltam seis rodadas. Por que não perguntaram para ele por que ele fez aquele gesto, faltando seis rodadas? Tem um bom time? Estavam querendo ajuda do Grêmio? Tem um bom time, tem ganho dos adversários. Ganho dos adversários, o Internacional não precisa de ninguém. Depende de suas próprias forças, mas faltam seis rodadas. Cheirinho de título? Se o jogador do Grêmio faz isso, se o treinador do Grêmio faz isso, cai o mundo. Muitos anos sem ganhar um título, né? Muito tempo sem ganhar um Grenal. É. Tem que dar um desconto, né? Porque o sofrimento estava sendo muito grande. Muito grande mesmo. E vocês têm que comentar o seguinte, ó. Ele provocou os adversários. Comentem isso. Fale um pouquinho sobre isso. Ou vocês não viram. Então não fiquem cobrando aqui que o Grêmio tem que ganhar dos adversários que estão brigando pelo título para ajudar o Internacional. O Internacional nunca vai ter a nossa ajuda. Pode ter certeza disso. E aí pessoal, o Inter deve ou não emprestar o estádio Beira-Rio para o Grêmio? É lógico que o Inter nunca vai emprestar o estádio Beira-Rio enquanto o Renato Gaúcho estiver treinando o Grêmio. E nem deve. Nem deve. Assim ele falou. Eu não vou nunca ajudar o Grêmio. O Inter. E o Inter nunca vai ajudar o Grêmio enquanto o Renato Gaúcho estiver lá. Nunca. Enquanto eu estiver aqui, o Inter não vai ter a ajuda do Grêmio. Nunca. Eu não tenho medo de vocês na imprensa. E não tenho medo de nenhum de vocês. E eu vou começar a dar o nome aqui na próxima entrevista. E é isso aí, Renato. O Inter nunca vai ajudar o Grêmio enquanto vocês estiverem. Então vocês que se virem. Procurem um estádio em Caxias ou não sei aonde. Não é problema do Inter. Não é problema do Inter. Não é uma questão de humanidade, de isso e aquela questão de futebol. E por conta da tua arrogância também. Muito por conta da tua arrogância. O Internacional está de má vontade em ajudar o Grêmio. Ainda mais agora que o Grêmio está no Z4 e tem chances reais de cair com o Renato. Pela segunda vez o Renato derrubando o Grêmio para a Série B. Então é isso aí, pessoal. O que vocês acharam? O Inter fez certo. Na minha opinião, eu acho que o Inter fez certo. Por conta mais do Renato do que qualquer outra coisa. Deixe seu comentário aqui embaixo. Se gostou do vídeo, deixe o seu like. Se inscreva no canal. E até a próxima. Forte abraço. Valeu.